Oi pessoal, hoje a gente vai fazer um snack saudável, muito saboroso e perfeito para comer a qualquer hora. Vamos fazer um snack de grão de bico com o Golden Lift. Antes de preparar a receita, a gente precisa deixar uma xícara de grão de bico hidratando por 6 horas. Depois que hidratamos o grão de bico, a gente adiciona um scoop de Golden Lift, duas colheres de chá de sal, duas colheres de MCT Lift e meio limão. É só misturar tudo muito bem e levar para a Air Fryer por aproximadamente 20 minutos. E tá pronto o nosso snack. Eu gosto de comer ele puro, mas você pode comer com uma salada, com uma sopa, como você preferir. Curtiu essa receita? Se inscreve no nosso canal que toda quinta-feira tem uma receita nova pra você. Tchau!